Olá, Deus abençoe a vida de vocês, tamo junto, a gente tava na live, a live caiu, tá off, cara, problema aqui da minha internet, estou gravando com a internet do meu smartphone, então, tamo no improviso, meu querido, pra te dar uma satisfação em primeira mão, live tava fluindo legal, o pessoal tava participando, agradeço aos superchats, agradeço a cada um que participou, a presença de cada um é especial pra mim, vocês são demais, cara, fiquei triste porque caiu a live, amanhã nós vamos tentar gravar novamente esse teste com a minha 50Ti amanhã na live de noite, tá, eu e você, você e eu, bacana, cara, vamos ajudar o Thiago Rocha a bater os seus 4 mil seguidores, é um inscrito nosso aqui, um parceiro nosso aqui, já há um tempo que acompanha o nosso trabalho, ele bateu no 4 mil, a gente sorteia 500 reais pra você, sorteio em live, transferência via Pix, se ele não bater até o dia 30 de novembro, a gente vai sortear um valor menor, então, vamos ajudar o Thiagão a crescer pra gente sortear aqui então pra você, se liga, se inscreva no canal do Guiga, esse cara louco aqui, junto com vocês, que a razão desse canal, a gente se autoajuda a encontrar o melhor preço do mercado, e olha só, fica ligado na tela, aqui você não erra, Chip Art, eu mando um salve para o André e para o Jonathan, que são os diretores da empresa, são pessoas muito boas, eu conheço eles de vista, não sou amigo deles próximo, mas acompanho o trabalho da Chip Art, que tá anos e anos aí prestando um excelente serviço, e olha só que surpresa maravilhosa, cara, olha só isso, uma urgência, 1.050 TI da Game Ward, mesmo modelo da Palette, mesma coisa, cara, só muda ali, Game Ward, e a Palette tá escrito Palette, é a própria Palette que fabrica esse PCB ali, só colocaram só o adesivo ali, Game Ward, 1.419 reais pra você, só que a Chip Art, dependendo da região, tem a questão do ST, da substituição tributária, né, então às vezes não fica bem esse preço, mas cara, dependendo do seu estado, eu acho que os caras são de São Paulo, 1.419 é um preço muito top numa 1.050 TI, aqui sim, na minha opinião, super vale a pena, você é louco, compensa muito, agora, se o imposto ficar mais caro, você tem as opções da Terabyte, você tem a própria Palette na Terabyte, que tá 1.599, e você vai ter a Asus na Terabyte, que tá 1.599, inclusive a Asus, apenas 12 peças, tá acabando agora, aí vai de você, bacana, e a Chip Art também tá com a Galaxy 1650 GDDR6, por 1.944 reais, 3 anos de garantia pela Galaxy, cara, a placa é muito legal, um preço ok, um preço muito bom, na minha opinião, é um preço pra comprar, essa placa é um dos melhores modelos de 1650 GDDR6, tá num preço bem interessante sim, e você tem uma 1650 GDDR6 da Palette na Terabyte, com 2 anos de garantia, por 1.959, essa opção da Galaxy eu acho mais interessante, mas pode ter a questão de imposto e de ST, então dependendo do preço que ficar, essa aqui da Palette também dá pra pegar uma placa muito boa, inclusive a Terabyte e a Palette ficaram de me mandar essa placa, devem me mandar nos próximos dias, e essas placas que eu estou pegando, a gente vai fazer vários testes, e depois a gente vai sortear na faixa pra você, o meu compromisso com você, de ajudar vocês, quem apoia o meu trabalho, sorteio, todo mundo vai poder participar, então o meu objetivo aqui, é de uma mão lavar a outra, vocês me ajudarem a crescer, eu sortear produtos pra vocês, então essa placa deve chegar aqui pra gente fazer sorteio, é uma placa muito decente também, tem 2 anos de garantia direto com a Tera, aquele negócio, a Galaxy, na minha opinião, é mais interessante, mas dependendo do imposto, do frete, você tem essa opção na Terabyte da Palette, beleza? E a gente tem também, cara, a Galaxy RTX 2060 por R$ 3,549, cara, preço top, preço interessante, 3 anos de garantia, 2060 da Galaxy é muito boa, preço legal na chip art, o André tá de parabéns, gostei muito, muito mesmo. E tem a 3060, cara, da Galaxy por R$ 4,287, também não tá ruim, dá pra pensar, dá pra pensar com carinho nessa placa, tá aí pra você. E pra fechar o vídeo, com relação à placa de vídeo, a gente tem a Gigabyte 3060 Ti Eagle, saindo por R$ 5.629, aqui tá mais ou menos, né? Esse modelo aí da Gigabyte tá ok, também não tá ruim, ruim não, tá? Tá aí pra você estudar uma 3060 Ti por R$ 5.629. Fechando na Kabum, Kabum Bum Bum é isso aí, a gente tem um monitor da LG que o Barra Muf me mandou no discordão, valeu, Barra Mão, tamo junto, meu irmão. 29 polegadas com IPS, ultra-wide, Full HD, suporte a furação Vs, HDR10, esse monitor é maravilhoso, principalmente pro cara que é um gamer casual, né? Ele tem um painel puta num painel, ele é ultra-wide, pro cara que é editor de vídeo, editor de foto, sensacional, o cara que é trader, dá pra ele dividir a tela no meio, R$ 1.139, isso aqui é urgência, tá? Esse monitor aí, o preço dele normal é R$ 1.600, R$ 1.700, preço legal, Kabum mandou muito bem. Gente, perdão aí pela live, amanhã a gente tenta fazer de novo, um problema de internet aqui local, mas fica ligado no Giga, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, é nóis, até a próxima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.